Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Sou o Ruana. Eu sei que você vai gostar. Parece que rolou um clima, mas... Fanny? Leon, o que tá fazendo aqui? Que é esse cara? Eu vou ver o seu tio Diego. Hoje vão operar as mãos dele. Tá nervoso? São as minhas mãos que estão em jogo. O momento une os irmãos. Eu vou rezar por você. Eu te amo, irmão. Também te amo. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Meu coração é teu. Meu coração é meu coração.